Atenção para essa reportagem, porque é reportagem especial. Você sabia que Arapongas é a cidade dos pássaros, não é? Só que Arapongas, agora, passou por uma transformação. Por lá, todas as ruas têm nome de aves. O próprio nome do município Arapongas faz alusão a Araponga, um pássaro típico aqui da nossa região. Pensando nisso, a Prefeitura lançou um projeto para construir 16 esculturas de pássaros em praças e pontos movimentados lá de Arapongas. É uma diversidade de formas e cores, a coisa mais linda que tem chamado a atenção dos moradores. A nossa Bruna Mello, repórter do nosso RIC+, e também da RICTV, foi até Arapongas conferir de perto a beleza dessas esculturas e fez pra gente uma bela de uma reportagem. Acompanhe junto comigo, a partir de agora, no seu Balanço Geral. Reportagem. Em meio a pincéis e tintas, as obras são instaladas. Antes de tudo, uma estrutura resistente de ferro é fixada no chão. Para criar todas as formas, Cleíro usa tela e argamassa. É pelas mãos do artista e uma ajudinha do assistente que as esculturas dos pássaros ganham vida. Hoje eu pinto tela também. Aí eu comecei a fazer esculturas de arame, modelar o arame. Teve todo um processo. E depois eu comecei a fazer as esculturas em praças públicas. Aí eu só mudei o material. Saí do arame e fui para o ferro. Onde eu comecei a modelar ferro e trabalhar com concreto. Faz um ano que o Cleíro mora em Arapongas, no norte do Paraná. Ele veio do Mato Grosso do Sul a convite da prefeitura, que planejou a instalação das esculturas para embelezar os quatro cantos de Arapongas, conhecida Brasil afora como a Cidade dos Pássaros. Então foram feitos cinco Arapongas. Cinco Arapongas, foi feito roxinol, foi feito pavão, foi feito gaturamo, andorinhas, flamingo, seriema. Estes são os detalhes finais, as últimas pinceladas. O artista plástico entrega agora a águia americana. E está aqui, no conjunto residencial das águias. Mas isso não é coincidência. Todas as 16 obras entregues aqui em Arapongas fazem referência aos pontos em que elas foram instaladas. Entre as espécies escolhidas está, claro, a que dá nome ao município, a Araponga. E aqui vai uma curiosidade. O macho da Araponga é sempre branco. Por isso, é um casal de Arapongas que dá boas-vindas para quem chega à cidade. Uma fêmea verde-oliva e um macho. Um trabalho detalhado, feito com bastante empenho. E que tem chamado a atenção dos moradores. Na Praça Mauá, por exemplo, as duas araras ficam bem no centro, com suas cores imponentes. Eu gostei, eu achei que a cidade ficou bem colorida, ficou bonita. Deu uma nova cara para a cidade. Bem legal, bem interessante, né? Pelo menos muda um pouquinho a imagem da cidade e fica bem caprichado, né? Eu achei, assim, muito bom, né? Para as crianças aproveitar a nossa cidade. Eu achei bem interessante ter vindo uma pessoa específica para fazer esse trabalho aqui para nós. E eu acredito que toda a população está adorando. Porque deu um visual bom para a nossa cidade. O secretário de Cultura, por trás da ideia, se surpreendeu com a receptividade da população. Nós imaginávamos que a população iria gostar, sim, mas não da forma que está sendo. Todo mundo está gostando, vem gente de fora para ver as esculturas. Os moradores mais antigos também ficaram felizes com a explosão de cores trazidas pelas esculturas. Mas aquilo que mostra o que é a cidade, o próprio nome, o símbolo da cidade, em termos de espaço, né? Dá para se acrescentar mais alguma coisa, mas está bem. Muito bom, bom investimento. O sentimento é aquele de sempre, né? É da satisfação, de se sentir orgulho, de se sentir honrado de fazer um trabalho para uma cidade. 13h42, deixa eu conversar com a Bruna Mello, que está comigo, direto da nossa redação, também com os destaques do Portal Riquemais. Bruna, muito legal a reportagem, porque a gente sabe que a maioria das cidades que tem uma referência, assim, acaba colocando uma escultura, como é o caso de Apucarana, que fica pertinho ali, é conhecida por conta das fábricas de boné, tem um bonézão bonito na entrada, né? E agora, a Arapongas ganha todo um charme especial com essas esculturas. A população também deve estar bastante feliz, né? Nossa! Primeiro, boa tarde, Buganzi, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. A receptividade ali do público foi tão grande, eu me surpreendi, assim, me surpreendi pela beleza das obras, porque são obras muito bem feitas ali pelo Cleir. Ele tem muito empenho, ele é perfeccionista mesmo, ele contou todo o processo que tem, que é um trabalho manual, e assim, ele fica lá de sol a sol. A esposa dele está lá contando, porque ele veio do Mato Grosso do Sul, ficou em Arapongas por um ano e um mês, e assim, tem luz do dia, ele fica lá para terminar. E a população gostou muito, eu conversei ali com algumas pessoas, principalmente na Praça Mauá, e elas falaram que ficou tão bonita a cidade, são pontos bem diferentes ali, aves bem diferentes, a gente chega perto, chama muita atenção, porque são aves ali de 2, 3 metros, são coisas grandes, grandiosas mesmo, chama muita atenção, ficou bem bonito Arapongas, serão colocadas placas ainda, para mostrar a espécie da ave, tudo certinho ali, também tinha uma preocupação, que tivesse depredação ali, mas está tudo muito bem cuidado, e a gente torce para que continue assim, porque ficou bem bonito mesmo. Com certeza, né? Vamos contar com a população de Arapongas, que eu tenho certeza que adorou a ideia, para cuidar também, de todas as aves ali, que foram colocadas, para deixar ainda mais bonita a cidade de Arapongas. 13h44, vamos!